É o Hazuki ali? E com a maravilhosa da Mara passando no eclipse dela, se quiser tem esse Instagram que é o Pela lá, segue ela aqui, mano, mina no rolê é foda, a gente começa a Euronite não tão night assim, mas já vai escurecer, vai dar muito vídeo, mais um eclipse pra vocês, vai lá. Vai parar de acelerar em, dois, dois, um. Vai parar de acelerar, olha lá. Isso é um de acelerar, olha lá, olha lá. Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?